Aquele povo que estava sem esperança, perto de um verdadeiro Deus, Moisés, era Deus ali. E o que é Moisés para nós? Um hírio marro brano. O hírio brano é um Deus para nós. Através da sua mensagem vingadora, ressuscitadora. Uma mensagem que não deixa cochilar, uma mensagem que não deixa tosquelejar, uma mensagem que não deve ninguém dormir, mas está completamente aceso para pisar na cabeça do diabo. E quando você está cochilando, todo morto, o diabo pisa em você. Cristo passou ali, no jardim de Jesus, com gotas de sangue da sua fronte, por mim e por você. E nós ficamos aqui muitas vezes, três horas, quatro horas, como nós estamos vencendo, estamos todos queixosos, estamos todos assim, e parece que abre a boca. Irmão, não fique assim, fique cheio da graça, fique cheio do poder, sinta a presença dele te estimulando. Você pode perceber a alegria que o pai tem, que o pai tem, que dá um filho, a bênção do Senhor. Dá um filho, Deus te abençoe. O meu irmão profeta de ninguém pode dar um Deus te abençoe, sem ter almoção, sem ter a graça, sem ter o poder, sem ter a vida bebida, sem ter Deus, primeiramente, em seu coração. Nenhum pai pode dizer, Deus te abençoe, sem ter a vida de viver, a bênção de Deus. Moisés, ele podia dizer, este povo, Deus, daqui a pouco eles irão me apedrejar. Mas Deus deu poder para Moisés, como deu poder para Olhubrana, olhar, perceber, pôr a mão na pessoa, e curar a pessoa instantaneamente. O que você quer mais? Mas para ter ela cheia de mensagem. O que ela está te servindo, irmão? O que esta mensagem está servindo para o irmão? Para o irmão? Que sabe? Esta mensagem é a hora de orar. Esta mensagem é a mesma hora que estava na mão de Moisés. Amém. Na mão de Orão. Esta é a mensagem que balança o berço no cristão. Esta é a mensagem que te leva ao vela dentro. Amém. Esta é a mensagem que te traz alegria. Amém. A esposa e o espírito. Amém. Sem ela estamos mortos. E o profeta vem e prega a queda do mundo. Porque eles adoram mais as coisas de Satanás, do que as coisas de Deus. Tudo o que você tem que não presta na tua casa neste ano, jogue para o diabo. Se você quer ter, irmão, uma conferência com um pecador, você tem que sair fora do pecado. Tem que sair fora da desgraça de Satanás. Para você, irmão, uma pessoa, sua vida tem que ser transformada em querida, pelo perdão daquele dia no cavalo. Amém. Como podemos pregar o evangelho, irmão, com sujeira, com interpretação, com coisas ruins do diabo no nosso lar. Temos que se afastar de toda sujeira. Temos que fazer o que ele manda. A queda do mundo, a queda do mundo, é porque eles amam mais as coisas deste mundo, do que as coisas de Deus. O que é as coisas de Deus e o que é as coisas do mundo? Você bem sabe. O que oferta uma mensagem, que acabamos de ler no meio do passado, o que é o guia. É que você não precisa ninguém dizer para você como fazer coisas erradas. Não tem necessidade de dizer para você, para fazer o que você sabe muito bem, como convém. Você sabe. Não precisa ensinar a você. Você sabe. Irmãos, se você sabe as coisas erradas, é porque você também tem o princípio da verdade Entra a vela dentro e fazer somente este ano as coisas verdadeiras E dizer, pai, eu te amo, pai, eu te amo, mamãe, eu te amo, avó Mas não de boca para fora, mas de coração, amém Paráfrafo de número para encerrar 52 diz, disputa nacional Pregadores disputando, pregadores não tem que disputar Pregadores tem que pregar a palavra como ela é Como os discípulos pregaram, como os profetas pregaram Como aqueles homens santos de Deus pregaram Ah, irmão, é o que nós precisamos pregar, é como está escrito Não é fazer morrer de mim, não é fazer volta, é como o profeta dizia na sua mensagem que ia Ele pensava que pensava e pensava que meditava naquilo que era correto, mas não era Ele rodeava, 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 rodeava E o viado lá, que ele tinha matado no meu lugar Ele rodava, rodeava, porque ele via o nome Está vendo que ele não sabia nada É Deus que sabe todas as coisas Não sou eu, é Deus, em mim, em você Eu profeta de Deus e quando você verdadeiramente nasceu de novo É Deus agindo em você Então quando Deus agir em você A sua vida é uma vida de bênção, de paz, de alegria Para o outro que te contempla, para o outro que te vê Você não terá nenhum modelo Como Cristo foi modelo Temos que ser modelo, parabéns Disputa nacional Eu sou isso, eu sou aquilo, eu conheço mais, eu sou isso, eu sou aquilo, olha Eu sou mitata E agora Onde você deve pensar Que eles estão tentando se ajuntar Eles estão tão separados Esta é a verdade nesta noite De madrugada O mundo não estão se ajuntando Eles estão completamente separados Da vontade de Deus Ministros, igrejas Como o irmão acabou de falar agora há pouco Estão completamente desiludidos Por causa do egoísmo Por causa da sabedoria humana A sabedoria humana te leva para o inferno Mas a sua vida de Deus o mesmo Te leva Te leva Para o céu Agora as pessoas Mas sabe Por que eu tenho esta televisão aqui? É para os meus filhinhos É para os meus filhinhos Porque se eu me dar para eles Sabe o que vai acontecer? Eles vão na casa do vizinho Eu não concordo com isso Quando Deus me deu para mim A regração de um iludrama Quando Deus deu a regração da mensagem Para o iludrama Para mim lá Então Pedro Naquela cidade Pregador Ali era aquele irmão Ali eu via todas aquelas criancinhas assim Aquela coisa linda Tudo Na frente do púlpio não tinha lugar para sentar Tudo sentadinho assim com as perninhas Pois já tinha tudo quietinho Agora a coisa está mudando A coisa está ficando cada vez mais Com o mundo É por isso que o profeta prega A queda do mundo Temos que educar o nosso filho Com a desnavala do poder do Espírito Santo De antiguidade Caso contrário Está preparando uma serpente Para manter o seu calcanhar Irmãos e irmãs Concerte Este ano Não deixe para o outro dia Coloque Posição do poder de Deus Na sua vida E na vida dos seus filhos Eles estão separados Esta é a maneira que foi No passado Dois mil anos atrás Quando o mundo Estava caindo em pedaços O mundo está caindo em pedaços Com a imunice do diabo Com a mordernax de satanás A evolução está aí O computador está aí O carro bola Como o ovo está aí O ovo está no ar Tudo acontecendo Mas isto mostra a vida do Messias Isto mostra o poder de Deus Para a minha vida E para a sua vida Irmão, irmão Isto mostra Caindo em pedaços Eles estão caindo em pedaços Mas hoje soube A mesma função de antes E então a corrupção da igreja Oh, que coisa A corrupção religiosa Oh, ridículo vê O mundo após dois mil anos De a Bíblia E do Espírito Santo Sobre a terra E hoje caindo em pedaços Tão ruim quanto foi Há dois mil anos atrás Corrupção religiosa Política entrou na igreja Igrejeiros Não podem suportar Uma hora, meia hora Uma hora a mais Irmão, quando Paulo Pregava a verdade de Deus Era meia noite Verdade Fala de hoje Que hora ele começou Não importa É que hoje Os pais da puta moleza Os filhos Muita moleza Quando os filhos Tentam acompanhar o pai É tal filho É tal pai É tal mãe É tal filha E se nós não tivermos A vara de Arão Está completamente em pedaço Derrotado E não sabe porquê Mas o cristão tem que saber Porquê A vida está assim Você tem que saber Se durante 365 dias Você foi fiel Ele é fiel Para você Mesmo que você Não é fiel Ele permanece fiel É fiel O que é Deus? Então a corrupção da igreja Olha que coisa Corrupção religiosa É ridículo ver o mundo Após dois mil anos De Bíblia Em o Espírito Santo Sobre a terra Hoje eu caí em pedaço Tão ruim Porque foi os dias De mil anos A corrupção religiosa A política entrou na igreja A religião entrou na política Algo horrível Ver tal condição Eu sei que é Você desenrobrando Você não deveria estar Pintando um quadro Como este aqui É Aqui diz É época de Natal É época de Ano Novo Você deve saber a verdade E o que? Você deve saber